Analista descarta eventual apoio da RENAMU na luta contra os insurgentes de Cabo Delgado. O presidente de Moçambique e o líder da RENAMU conversaram, esta semana, sobre a insurgência em Cabo Delgado, mas um analista descarta a eventualidade de news e ter solicitado apoio da oposição. Não quero acreditar que o presidente da república possa ter pedido algum apoio militar da RENAMU, porque tomando em conta a própria constituição, seria um estado a rebaixar-se a um partido, comentou o analista Egídio Plácido. Plácido diz que apesar de ser verdade que a RENAMU tenha alguns homens com alguma experiência em guerra, é preciso que haja outro tipo de investimento nas forças de defesa e segurança, que se tome outro tipo de estratégia para que se possa sair disto. Na comunicação sobre o encontro, de quinta-feira, 16, a presidência não dá detalhes sobre a conversa dos dois políticos. Limita-se a informar que falaram igualmente sobre a Covid-19, instabilidade no centro do país, processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos homens da RENAMU e implementação do processo de descentralização administrativa. da analista... ...